Onde está já, essa beleza está voltando Eu sou os pôtes no céu, amém O seu pai já está voltando A sua beleza está voltando E por e ontem suas batalhas Me usará como Deus te desampar Você dirá bem ser eu E o amado tem que buscar E o caráter no céu O seu pai já está voltando Eu não consigo mais descansar Nós apenas me enxergaram E se eu me enxergar, mas eu me enxergo Eu sou os pôtes no céu, amém O seu pai já está voltando E por e ontem suas batalhas Me usará como Deus te desampar Eu sou os pôtes no céu, amém 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 Eu sou o pai já está voltando Eu sou o pai já está voltando Eu sou o pai já está voltando